Uma vez a nossa aula de Geografia, que ainda estamos no dia de hoje, já tivemos de História, agora nós vamos para a nossa aula de Geografia. Ainda continuando o nosso módulo 2, vocês sabem que Geografia também, a gente já está utilizando o módulo 2, o livro da capa azul, tá? E agora vocês vão abrir na página 278. A nossa aula de Geografia vai falar sobre as atividades no espaço rural. Ela tem muita ligação ao que nós já estudamos em História, que fala sobre o Brasil rural, a vida cotidiana no espaço rural. Então, há essa ligação entre a nossa aula de História e de Geografia, tá certo? Na de Geografia, a gente vai aprender mais especificamente os benefícios das atividades, ou melhor, as atividades econômicas que acontecem no espaço rural, tá certo? Como a gente pode observar entre a página 279, aliás, 278 e 279. Tem uma imagem bem interessante, que é uma imagem que, principalmente quando a gente vai para o interior, a gente vê muito, que é a criação de animais especificamente, que está aparecendo aqui de boi, né? De vacas, boi e vacas, tá certo? Do gado. Então, fala assim, as atividades econômicas realizadas, desculpem, as atividades econômicas realizadas no campo são responsáveis pela produção de alimentos e de materiais destinados a indústrias e pela geração de emprego e renda para muitas pessoas. Então, o campo, ele oferta muitas atividades econômicas. E boa parte desses produtos, eles são produzidos, são feitos no campo, no espaço rural, e até para chegar à indústria, tá certo? Como, por exemplo, a produção do arroz. Ela não é feita no espaço urbano, não é? A gente não planta, o agricultor não planta ali aquele alimento no espaço urbano, não tem como. Ele planta ali no espaço rural, lá na parte rural, e aí ele vai fazer a plantação desse arroz. Depois que ele cultiva esse arroz, ele manda, ele vende para grandes indústrias. E aí o arroz é empacotado e a gente pode comprar. E assim acontece com os demais produtos, o feijão, a alface, quando é plantada também dessa maneira, no espaço urbano, aliás, no espaço rural. Como também a gente pode ver, um exemplo aqui que está acontecendo, que é a criação de animais, especificamente aqui do gado, né? Então, a produção desse arroz aqui vai se tirar muitos recursos para levar para a indústria. Por exemplo, aqui eles vão tirar a carne, que é vendida nos supermercados, nos mercados. O couro, que é para a produção de cinto, a produção de sapatos, sandálias e muitas outras utilidades. O couro do boi, não é? E assim, muitos outros produtos, ou melhor, muitas outras coisas que são produzidas, que são aproveitadas do boi pelas grandes indústrias, tá certo? Mas essa criação, ela é feita no espaço, é uma atividade rural, dentro do espaço rural. E assim, é levado, consequentemente, é levado esses produtos para grandes indústrias. E tão diferente, dentro desse espaço rural, há essa grande geração de empregos. Uma vez que existem pessoas responsáveis por plantar esses alimentos, como também para colher, pessoas responsáveis por cuidar desses animais, por tratar esses animais. Então, há uma oferta de emprego muito grande também no espaço rural. E, consequentemente, vai gerando renda para essas pessoas, não é? Eles vão se mantendo economicamente, vão tirando o seu sustento a partir dessas atividades. Então, nessa imagem, a gente pode ver aí, é um trabalhador rural, vocês estão observando, ele está sentado aí, no cavalo, cuidando do rebanho bovino, aí na cidade de São Carlos, no estado de São Paulo. Como vocês podem observar, eu já falei, ele está cuidando dessa atividade econômica, que é a pecuária, que é a criação de animais, ele está cuidando desse rebanho, para que, consequentemente, a produção do que for retirado desses animais, vai servir para grandes indústrias, frigoríficos e tudo mais, certo? Seguindo a página 280, nós temos as atividades econômicas no espaço rural. O destaque de cada uma dessas atividades. Nós temos a agricultura, nós temos a pecuária, nós temos o extrativismo, certo? E aí, a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma dessas atividades. Então, a agricultura, a pecuária e o extrativismo são as principais atividades econômicas desenvolvidas no espaço rural, no espaço do campo, não é? Elas compõem o setor primário e, aliás, compõem o setor primário da economia, que é onde, porque o setor primário, que é a origem, não é? É ali que acontece a primeira produção da economia, não é? Eles criam os animais e, a partir de criar os animais ou produzir ou plantar essa alimentação, eles vão vender para grandes indústrias. E aí, vai gerando, vai o que a gente fala de girar a economia, de dar a economia crescer, tá? Dentro dessas atividades econômicas, nós temos, vocês estão vendo aí da 280, a atividade econômica chamada agricultura, tá? O que é agricultura? É atividade, no livro de vocês está dizendo, é atividade que consiste na preparação do solo para plantar, no cuidado e no cultivo das plantas, até a colheita e da produção, até a produção. Aqui nós temos o exemplo da lavoura de algodão. Então, o algodão está aí, né? Todo plantado, muito bonito, mas antes disso, teve a preparação do solo, teve a plantação dessas sementes. E aí, a partir que ele está aqui, vai haver a colheita desse produto, que depois vai ser levado, como eu falei, para as indústrias. Mas poderia também ser a plantação de outros animais, como arroz, como feijão, como milho, certo? Como também a plantação, a produção de frutas, poderia ser uma plantação de maçã, de laranjas, de mamão, de manga. Então, a agricultura, ela é voltada para esses produtos, os produtos alimentícios. Esses produtos que, a grande maioria é alimentícia, apesar do algodão não ser, mas é uma plantação, mas é uma lavoura. Mas a grande maioria da agricultura é voltada para esses produtos, tá? Como nós temos também a soja, não é? Aqui no nosso sul do Maranhão, nós temos uma plantação bem vasta desse produto, que depois é vendido para grandes indústrias, certo? Dentro da produção das atividades econômicas no espaço rural, nós também temos a pecuária. O que é a pecuária? No livro de vocês fala que é uma atividade que envolve a criação de diferentes tipos de animais, como os bovinos, os suínos, aves, caprinos, equinos e peixes. Então, a plantação desses animais nós chamamos de pecuária. Todo e qualquer, no caso, na agricultura nós temos o agricultor, na pecuária nós temos o pecuarista. Então, quando ele cria esses animais, nós chamamos de pecuarista, e aí ele produz, ou melhor, ele cuida desses animais e a partir da plantação, ou melhor, da criação desses animais, ele vai se aproveitar, vai vender esses animais e aí, como eu falei, é vendida a carne desses animais, é vendida o couro desses animais, como, por exemplo, o boi, como, por exemplo, o bode também, certo? E assim, muitas outras coisas que podem ser aproveitadas desses animais que são passados para as indústrias. Então, nós temos aí o exemplo da criação dos bovinos no Mato Grosso do Sul, Então, é uma criação bem presente no nosso país, nós observamos muito a criação dos bovinos, também das aves, mais especificamente, que são as galinhas, nós compramos, e assim muitos outros animais que são criados. Então, dentro da pecuária nós temos a criação de animais. e nós chamamos, essas pessoas responsáveis pela pecuária, nós chamamos de pecuaristas, certo? Nós temos também o extrativismo. O que é o extrativismo? O extrativismo consiste na atividade de retirada ou da coleta de recursos minerais, animais ou vegetais da natureza. Então, quando a extração desses recursos naturais, minerais, aliás, desses recursos minerais, dos animais ou vegetais da natureza, nós chamamos de extrativismo. E quem trabalha nessa área é chamada de extrativista. Temos o exemplo de três atividades aí. Olha só, nós temos a atividade na 281, tá? Na página 281. Nós temos o extrativismo mineral, que a gente pode observar nessa imagem, que é um... Eles estão, assim, numa área em que tem grandes terras, não é? E a gente vai saber o que eles estão fazendo aí. Aí é o extrativismo mineral. Extrai do solo ou do subsolo, e do subsolo, recursos como o ouro, como a prata, cobre, areia, minério, como está mostrando aqui na figura, certo? Os minerais podem ser utilizados, por exemplo, na produção de automóveis, joias e na construção de prédios e casas. Tudo bem? Entenderam? Então, a areia, por exemplo, quando ele vai fazer a extração da areia. Então, eles vão... Vem, pega essa areia, vende, e aí a utilização dessa areia vai ser utilizada na construção de casa, de prédios, certo? Quando a extração do ouro é o extrativismo. Quando a extração da prata acontece também o extrativismo. Aqui perto de nós, aqui na nossa samba inês, bem perto nós temos o exemplo de extrativismo, que é... E depois, consequentemente, nós temos o extrativismo vegetal. O que é o extrativismo vegetal? Ele é a extração e a coleta de recursos vegetais, como a madeira, óleos, seivas, frutos, castanhas, como mostra a fotografia ao lado. Esses produtos, que é essa última fotografia que vocês estão vendo de vocês. Então, esses produtos podem ser utilizados na indústria de alimentos, em fabricação de móveis, cosméticos e remédios. Então, quando há o extrativismo vegetal, ele é utilizado nessa produção dos cosméticos, na produção dos móveis, dos remédios e muitos outros. Vocês podem ver como, por exemplo, o shampoo, não é? Existem vários tipos de shampoo e de essências desse shampoo. Nós temos shampoo de cupuaçu, nós temos shampoo de castanha, da babosa. Então, quando há a extração desses vegetais, quando há a extração desses vegetais, nós chamamos de extrativismo vegetal. Quando há a extração desses produtos, extrativismo vegetal. E aí, ele vai ser utilizado, como foi falado, na produção de cosméticos, remédios também. Alguns remédios são muito feitos, geralmente são feitos, desse tipo de extrativismo que é o vegetal. Nós temos também a agricultura familiar. O que seria a agricultura familiar? É um modelo de produção agrícola e pecuária e extrativista também, que envolve o trabalho de uma mesma família, tanto os homens como as mulheres. Muitos produtos que chegam diariamente à nossa mesa são produzidos em pequenas propriedades rurais. E aí E aí E aí E aí